Música Música Aqui a gente faz o seguinte, no processo de julgamento das plantas, nós escolhemos juízes independentes, que são das sociedades orquidófilas irmãs, que vêm junto com a exposição para nos ajudar nessa exposição, e eles trazem as plantas e a gente pega esses juízes para que nos ajudem a julgar a melhor planta e os melhores itens da exposição, para que haja bastante justiça na escolha, para que não fique nenhuma dúvida com relação à escolha das plantas. Então, os juízes são de outras associações orquidófilas e não os da casa. Essas plantas já vêm pré-definidas, já da associação ou não? Vocês têm uma de todas aqui, não teve nenhuma observação? Não, não. Cada um traz o que quer e o que está florido. Até porque a gente não poderia escolher. Então, a gente convida as associações orquidófilas, elas trazem as flores que estão abertas no momento, e aí nós julgamos aqui, em conjunto com todos esses juízes, e aí escolhemos as melhores. No caso, nós estamos fazendo julgamento de todas as orquídeas expostas, mas numa classificação de orquídeas estrangeiras, orquídeas nacionais, orquídeas de interesse botânico, e orquídeas de... a melhor orquídea da exposição, para que a gente possa fazer um apanhado global de todas. Nós escolhemos cada uma de um gênero, e depois, no final de tudo, a gente escolhe a melhor planta da exposição. Como é definido quem vai escolher cada... É sorteio. A gente sorteia os juízes por preferência, o juiz tem uma determinada preferência, ou melhores conhecimentos de uma determinada planta. Você pode ver aqui, eles estão escolhendo as plantas que vão entrar no hall de classificação, e depois essas plantas serão mostradas e definidas em comparação com outras orquídeas de qualidade boa também, e aí eles vão escolher as melhores. Você hoje está participando também da escolha? Sou. Eu sou o coordenador da exposição, dos juízes, e estou participando do julgamento também. Não, no momento, isso aí é um negócio que a gente precisa se preparar e começar a procurar de uma maneira mais concentrada. Uma pergunta mais específica, é avaliado, por exemplo, fotos de antigas exposições, ou não? É avaliado só o que está aqui mesmo? Não necessariamente. O julgamento é feito com base na experiência do juiz, então ele já tem um conhecimento prévio do que ele vai julgar. Não é uma coisa de um neófito que vem escolher uma planta que ele acha bonitinho. É a partir de um conhecimento antigo dele, que são todos colecionadores, embora não sejam... O cargo de juiz não é uma coisa de estudo, é de experiência. Então, esses juízes já têm uma experiência antiga e vêm aqui com a experiência de conhecimento de plantas anteriores que ele conhece, ele escolhe pela melhor forma, melhor cultivo e assim por diante. Que está hoje... Ela está especialmente bem feita por conta da distribuição que nós fizemos. Nós fizemos através de gêneros e estamos... Está muito bem distribuída as plantas, o local é muito agradável. Aqui, por exemplo, a gente tem... Essa orquídea é da Ásia, chama-se Gramatophilum scriptum, e é uma planta que pode chegar até 4 metros de altura, só que aqui ela é pequenininha ainda. É uma planta muito bonita, muito volumosa. Essa aqui, muito embora seja muito parecida com ela, mas ela é de outro lugar, ela é da África. Então, ela... Muito embora a aparência da flor seja igual, mas ela é completamente diferente. Chama-se Ancelia africana. Muito bonita essa planta também e de fácil cultivo. Aliás, a orquídea, de maneira geral, é de fácil cultivo. Até a próxima. Can! Música Música Bom, nós estamos aqui na exposição da Sociedade Bandeira de Orquídeas e estamos participando do julgamento. Fomos incumbidos em trabalhar com as plantas de interesse botânico. O que vai ser uma planta de interesse botânico? Uma planta que comercialmente não é tão atrativa, mas quanto a espécie, quanto a característica dela para interesse de estudo é muito grande. Nessa classificação geralmente entram plantas menores, as micro-orquídeas, as mini-orquídeas e por aí vai. Então a gente tem algumas aqui para a gente até dar uma exemplificada. Vamos procurando, por exemplo, aqui olha. Isso seria uma planta de interesse botânico. Esta outra aqui, olha, planta de interesse botânico. Quando você fala de interesse botânico, então você não tem tanto comercial, na verdade? Não tem tanta procura comercial, só realmente quem gosta e tem interesse pelas raridades, por aquelas que não são tão comuns de se encontrar, é que a gente classifica como planta de interesse botânico. Esplorosades aqui também, olha, outra planta, planta de esplectinha, é outra planta que também chega a ter um grande interesse botânico, outra planta de interesse botânico. Então a gente tem algumas, olha, mesmo esta aqui, olha, é uma planta de interesse botânico, embora ela está sendo julgada dentro de outra categoria, né, como espécie. Tá? Espécie nacional. Então, acho que é mais ou menos por aí o que a gente está procurando aqui. No caso aqui, dessa quantidade de variedade, o que você leva em consideração, visto que são totalmente diferentes uma da outra? É justamente por isso que o julgamento acabou sendo dividido por grupos, né, para a gente focar o olhar em determinado grupo de plantas, para a gente não correr o risco de querer julgar tudo e acabar deixando passar alguma planta interessante. Então o julgamento está sendo feito por duplas, tá? Então você está trabalhando junto com o Erwin e a gente está procurando focar nessas plantas de interesse botânico realmente. As outras dúplas estão trabalhando com espécies estrangeiras, espécies nacionais, híbridos, que é justamente para direcionar o olhar. Que é difícil realmente uma exposição desse porte a gente poder realizar um trabalho muito bom. O que seria o foco de uma planta ali vencedora? Para você, assim, alguma análise técnica, assim, falando. Olha, é difícil nesse universo de plantas aqui, porque você tem que levar várias questões para falar assim, qual é a planta vencedora? Então você tem que observar desde a floração, o cultivo da planta, se ela está bem tratada, se não tem doença. Eu estou falando com o professor, eu estou olhando aqui para a gente poder explorar um pouquinho e ver, assim, essa questão. É difícil você falar assim, qual é uma grande planta da exposição? Porque todas elas podem ser grandes plantas da exposição, desde que dentro de alguns critérios, né? Por isso que essa classificação por grupos, ela é importante. Eu sou o Eurico Matheus Bonk. A gente está julgando aqui espécies brasileiras, primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu trabalho junto com meu pai, a gente tem um box no CEA GESP, somos produtores, comerciantes. Trabalhamos com orquídeas com aproximadamente 20, 25 anos. Temos o nosso ponto de venda, né? E o orquidário em produção também. Ah, para a gente achar uma planta campeã, a gente tem que olhar um entorno geral. A planta em si, as flores, o formato da flor. Quanto mais redonda ela estiver, melhor. A armação dela tem que estar perfeita. Colorido também. E algumas coisas que fujam do padrão normal. Por exemplo, se você tem uma planta que ela é albina ou um colorido um pouco diferente, isso vai valorizar mais a planta. Nas nacionais, o que está em destaque são as nobilho, chilerianas. A gente tem algumas coisinhas diferentes também, como alguns oncídeos. Sempre tem, a espécie nacional tem essa vantagem. Você sempre acha alguma coisa bem diferente. Já encontrou alguma aí já hoje? Já, já. Já encontramos duas. A terceira está um pouquinho difícil, mas a gente acha. Normalmente vocês escolhem quantas, assim, para adorar? A gente escolhe uma cinco. Dessas cinco a gente vai descartando para saber qual que está melhorzinha, como se você colocasse numa balança. Às vezes um detalhezinho faz a diferença. Dessas cinco a gente vai descartando para saber qual que está melhor. Dessas cinco a gente vai descartando para saber qual que está melhor. o que está melhor. Não é o que está melhor. O que está melhor. Isso aí não vai para casa não, né Carlos? Música Meu nome é João Carlos, Associação Orquidófila de Niterói. A gente veio trazendo as plantas, um outro sócio também veio, mas já voltou para Niterói. E devemos ficar aqui até domingo. A gente escolheu, foram essas três aqui, que são híbridos. Seria primeiro, segundo e terceiro. Essa planta aqui realmente está uma floração excepcional, é um dendróbrio híbrido muito bom, muito bonito. Aquela ali é uma planta muito bem florida, está em uma formação bonita. E essa aqui é uma planta bastante diferente, é uma planta muito interessante. Acho que isso aqui, mais um tempo ela aumentando e dando mais flores, vai ser muito bonita mesmo. Uma planta muito, eu teria uma planta dessa. Não, a gente avalia o conjunto também, né? Porque você pode ter essa planta aqui com as folhas todas, com doença toda arrebentada, você não vai. Essa aqui é uma planta, quer dizer, a planta está toda bonita, as folhas estão boas. Você vê que ela não tem doença, o raizamento não dá para ver que está dentro da terra. Aquela ali também, você vê que a planta está perfeita. Quer dizer, não é só a floração, a planta também tem que ter uma certa qualidade. Se ela não tiver qualidade nenhuma, não vale a pena. Foi fácil hoje o julgamento aí ou não? Até que esse de híbrido aqui não foi muito difícil, não. Foi relativamente fácil de fazer. Mas daqui tem alguma que encantou você que de repente não veio para cá? Ih, tem muitas. Tem muitas. Muitas que me encantaram. Mas como para aqui só pode vir as três melhores de cada categoria, não tem outras que possam vir para cá, né? Ela tem muita planta aí, muito bonita, que eu gostei muito. A presença da sócia, então apresenta ela. Isso aqui é uma sócia que Solange Artimos, ela cultiva isso em apartamento em Niterói. É uma planta que está, realmente a planta está muito bonita, duas hastas. É uma planta excepcional, ainda mais cultivada em apartamento. A gente tem que levar em conta que isso é cultivado em Caraí, no oitavo andar de um prédio. E ela pega pouco sol ainda por cima, ela precisaria até de mais sol, né? Qual que é a variedade dela? Esse é um Catacetum tenebrósum. Assim é mais fácil até de ver, ó. A planta está muito bonita. Catacetum tenebrósum. Veio para o pódio, hein? Veio para o pódio, quer dizer, ela vai ficar satisfeitíssima, né? Ela merece. Tem uma campinhã aqui, olhando aqui já ou não? Eu não sei se vocês já escolheram qual é a planta campeã. Se eu fosse escolher, seria aquele bubofilo. Esse bubofilo aqui, para mim, se eu fosse escolher uma planta campeã, seria esse bubofilo. Tranquilamente. Pô, tranquilo, não? Ah, viu? Eu sou bom de ouro. Está sensacional essa planta. E outra coisa, se quiser ele pode até ganhar melhor cultivo, hein? Pô, está pumba. Entra nos dois, né? Eu acho que entra até nos dois. Ele tem uma folha cortada aqui, que em bubofilo não quer dizer nada. Isso em bubofilo não quer dizer nada. Aqui é uma plantinha enjoada essa. Nunca vi tão bonita. Sensacional essa planta. Minha paixão são bubofilos. Esse aí é uma... Eu nunca tinha visto uma planta desse tamanho, com tanta flor. É uma planta que é... Isso aí é ásia, né? Isso é ásia, é asiático. Esses bonitos são asiáticos. Não dá para afirmar. Não, mas é asiático, sim. Vamos procurar. E o... Não, deve ser... É asiático. É uma planta muito bem cultivada. Ela abriu tudo de uma vez, não sei o que? Não, e isso aí vai fechar tudo de uma vez. É? Não, ele praticamente só tem esses três aqui. Tem três aqui fechadas só. O resto é tudo aberto. Tudo aberto, mas sensacional. Nunca vi uma planta tão... Ah, já vem. Pode vir, pode coroar aí. Onde? Pode, vai. A mão dele coroando. Vamos aplaudir. Bota aqui no cachepô mesmo. Ah, vou lá, então. Ah, vou tirar uma foto. Ah, vou tirar uma foto em uma fila para ela. Coitada. Ela não vai dormir hoje à noite. Né? Ela vai dormir nesse ó. Não, mas isso não está sensacional. Eu nunca tinha visto isso. Não, não está feio. Um, dois, três, 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 três. Você deve ficar com umas cinco, umas dez. Sim, sim. Um, dois, três, três. Um, dois, 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 três. E eles mesmos julgaram, a partir de um sorteio, as orquídeas que estão expostas aqui. Então, não há nenhum tipo de preferência por parte dos juízes. São feitos sempre a dois, que é para demonstrar uma maior idoneidade no julgamento. E aqui está o pódio, com todas as orquídeas já escolhidas, com as classificações delas. De uma forma bastante tranquila. Todo mundo escolheu com tranquilidade, porque não existe nenhuma necessidade de fazer qualquer tipo de escolha diferenciada. E agora, nós vamos escolher entre elas a mais, a que se destaca mais entre as orquídeas do pódio. E agora, nós vamos escolher entre as orquídeas. E agora, nós vamos escolher entre as orquídeas. Obrigado.